Música A Assembleia Legislativa sediou nesta quinta-feira, 19 de outubro, a primeira Conferência Nacional da Polícia Penal. O evento teve como objetivo debater o desenvolvimento de uma regulamentação específica para a categoria e foi realizado com apoio do vice-presidente da LESC, deputado Maurício Scudillac. Santa Catarina é uma referência a nível de Brasil em Polícia Penal. Nós tivemos aí a primeira emenda à Constituição Estadual de todos os estados da União foi em Santa Catarina, colocando efetivamente a Polícia Penal junto com as demais polícias no artigo da Segurança Pública da Constituição. A LESC foi a primeira a receber a conferência que vai ser realizada em todas as regiões do país. A ideia é que a regulamentação e a uniformização do exercício profissional sejam os pilares do debate. Para isso, a AGP, em Associação dos Policiais Prisionais do Brasil, defende a criação no Congresso Nacional de uma frente parlamentar em defesa dos direitos da categoria. Nós precisamos ter uma lei federal que nos dê um norteador mínimo para que os estados possam atuar de forma igualitária, observando todas as especificidades, agindo de uma maneira de, com equidade, forma sistêmica para todos os estados do país. Então, a gente quer buscar, através do primeiro encontro, dar o pontapé inicial e que a gente possa, com muitas mãos, construir uma lei geral de polícia penal e construir um projeto de emenda constitucional que vai rever a previdência e também buscar um piso nacional para que a gente possa colocar todo mundo no mesmo pé de igualdade. Muitas pessoas, inclusive parte do governo, não conhece a importância que é a polícia penal para toda a segurança pública. Esse reconhecimento tem que vir, inclusive, com melhores equipamentos, quantitativo de funcionários, que seja o ideal, salário e aposentadoria, inclusive.